Alegria do torcedor! Vem Ratinho, Ratinho pela entregar o campo pra Marco Matins, de novo a Ratinho, apostou, carreira, cruzou pra Zé Carlos, vai marcar! Se inscreva no nosso canal, youtube.com barra torcida alabona É de Alagoas! Gol, 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 alegria do torcedor! Diego levantou, olha a bola testada! Adalberto! Gol! É de Alagoas! É do CRB! Adalberto, Adalberto, zagueiro artilheiro de Cuca Lagal! Ampliga pro galo do trapixão! Aos quarenta e oito, aos quarenta e oito minutos do primeiro tempo, Adalberto faz! Desplode em felicidade! A nação regateira do Rei Pelé, cinquenta e um! Tá na hora de acabar, seu juiz! Alô, seu Felipe Gomes da Silva! Tá na hora de terminar o jogo! Elias Zé Jacó, abro-latral, entrega aqui atrás pro Fábio Sanches, acabou! Acabou! Comemora! Torcida regateira! Grande vitória! No jogo de seis pontos, o CRB bate o Goiás! Um concorrente direto! E fica bem próximo de se manter na Série B em dois mil e dezoito! Que grande vitória do Galo! De novo foi sofrido, foi dramático na reta final! Mas valeu demais! O importante era vencer! E venceu com autoridade o Galo, dois CRB, um Goiás! Acabou o Henrique Pereira! Acabou o Henrique Pereira!